Francisco das Chagas Silva, o padre Beleca, mostra onde recebeu as facadas e conta com detalhes como foi agredido pelo acusado identificado como Francisco das Chagas, o Chaguinha. Já ia dar 9 horas do dia, aí eu fui destranquear a grasa, deixei um pedaço aberto. De repente, quando eu vi aquela mão levantada pelo lado de fora, foi dentro de casa. Encosta, porque eu ficava com as costas quase sempre fora, porque a casa é pequenininha, parece até um rego. Aí aquela facada pegou logo aqui na minha mão, aqui no braço. Aí eu gritei para a mulher, dona Maria, dona Maria, minha cu, dona Maria, estou morrendo, o Chaguinha me furou, o Chaguinha me furou, eu disse o Chaguinha me furou, aí ele largou a outra aqui, ia pegar sete aqui no meu peito. Padre Beleca se dirigiu ao 7º Distrito Policial no Parque Alvorada, Zona Norte de Teresina, para registrar boletim de ocorrência contra o agressor e afirma que não sabe o motivo do crime. Ainda em depoimento aqui no 7º Distrito Policial, o padre negou os boatos de que estaria devendo R$ 5,00 para o acusado que o esfaqueou. Ele veio dizer que disse que eu tinha prometido R$ 5,00 para ele. Como eu não dei os R$ 5,00 para ele, ele me furou. Mentira, esse dinheiro, se eu tivesse R$ 5,00 para dar para o macho, eu ia comprar de pão para mim comigo, agora eu estava procurando, e provei aqui na mão dos policiais onde estava escondido aqui o dinheiro. Pelo motivo do BO ter sido registrado três dias depois da agressão, o acusado não está mais no flagrante. Ele já confeccionou o BO, o nosso delegado já providenciou a intimação, amanhã nós estamos lá numa frente cedo na casa do Chaguinho para intimar ele, saber o que foi que houve que ele agrediu o padre com duas facadas. Aí para que ele possa ser preso agora como já saiu do flagrante, o que deve ser feito? O delegado vai pegar o depoimento do padre, da testemunha e do francês da Chaguinho, mais conhecido por Chaguinho, que mora numa frente e vai pedir a prisão dele.